E aí, Manin, tudo bem contigo? Espero que sim. Professor Fernando aqui do Café Matica para mais um vídeo respondendo uma questão que eu recebi no WhatsApp. A pergunta é essa daí, tem a ver com programação, a gente vai resolver usando o Python. E se você tiver perguntas de matemática, de programação e eu puder te ajudar de alguma forma, entra no nosso grupo no Whats. O link está aqui na descrição e nos comentários e você é muito bem-vindo. Vamos lá resolver! Bom, primeira coisa, o usuário vai inserir um determinado valor e esse vai ser um valor de máximo ali. Então, vai ter o valor máximo que o usuário vai dizer qual é e a gente tem que escrever para ele, tipo, insira um número inteiro, para ele saber que tem que inserir um número inteiro. E esse resultado aqui vai ser int. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses int. Certo? E esse valor que ele digitou ali vai ser usado como a variável m. E essa sequência de números inteiros maiores que ou iguais a zero e menores que o m, que o usuário digitar, estão separados por vírgula. E o programa tem que imprimir na tela quantas vezes cada número da sequência aparece, em ordem. Beleza, mas o Python pode simplesmente receber isso não necessariamente como uma lista. Se fosse uma lista simples, tipo assim, 3130111313, seria algo muito tranquilo. Isso aqui, uma lista desse jeito aqui, seria muito tranquilo de fazer esse exemplo de saída, né? Contar quantas vezes que o número aparece aqui. Eu não sei se vai ser esse o caso dessa atividade em particular. Eu vou usar como se fosse. Essa lista aqui é o usuário que vai informar. E aí, o que tem que acontecer, né? Você tem um valorzinho máximo, o usuário que está respeitando esse valorzinho máximo, e o exemplo de saída aqui, né? Aparece 0, 1, 1, 5 e 3, 4. O que significa isso? Que o 0 aparece uma vez nessa lista, o 1 aparece 5 vezes, e o 3 aparece 4 vezes. A gente pode fazer isso de várias formas. Como a gente vai fazer isso daqui, né? Em ordem crescente, então, a lista, eu quero que ela fique sorteada na ordem crescente aqui. Quando a gente imprimir a lista, olha só. Vou print, lista aqui, e vamos rodar isso daqui. Ensina o número inteiro. Isso daqui está à toa por enquanto, tá? Não estamos fazendo nada com esse valor inserido ali. Mas você tem a listinha assim, ó, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3. Beleza? Então, está em ordem já. Quero trabalhar com ela em ordem crescente. E eu vou criar um laço aqui, o para, né? Para um valor inteiro aqui, no intervalo de 0 até o comprimento da lista, eu vou imprimir cá. Só para a gente ver o seguinte, qual que é o comprimento dessa lista aqui por enquanto, tá? Se você tem números aparecendo 1 vez, 5 vezes e 4 vezes, tem que dar 10 isso aqui no total. Então, tipo assim, não deu 10 porque contabilizou o 0 aqui, né? Contabiliza o zerésimo elemento. Então, apareceu escrito até o 9, mas está tudo certo, tá? Se você conta do 0 ao 9, você tem 10 números. E aí, a gente quer testar o seguinte, ó, o késimo elemento, né? Eu estou olhando para o késimo elemento. No primeiro momento, vai ser o zerésimo elemento. Se ele for igual ao próximo elemento, vou criar uma nova variável, vou dizer que a repetição vai ganhar um valor, ok? Repetição começa valendo 0, e aí eu quero que ela ganhe uma unidade. Quer dizer, se esse elemento k é igual ao próximo elemento, significa o quê? Que se repetiu uma vez. Aí, esse k vai mudar, vai para o próximo. É igual, né? O segundo elemento é igual ao terceiro elemento? Se for, vai acrescentar mais um aqui. Aí, beleza. Vai ter um momento em que os elementos vão se diferenciar, né? Aquele elemento ali é diferente do próximo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando for diferente do próximo, a gente vai imprimir o késimo elemento, vou colocar uma vírgula aqui, e aí, quantas vezes se repetiu a quantidade de repetições, beleza? Se ele nunca for igual a nenhum outro, essa quantidade de repetição vai estar 0. Você concorda comigo? Se você começou aqui e fala assim, o primeiro elemento é igual ao segundo, aí, tipo assim, não, não é. Não se repetiu nem uma vez. Então, ele tem que aparecer pelo menos o número 1 ali, tá? Vai parecer que ele apareceu pelo menos uma vez. Então, não vai só imprimir esse rep, vai imprimir rep mais 1. Quanto de vezes que repetiu mais uma vez. E aí, essa repetição vai ser zerada. Então, você tem lá um M, aqui está só de efeito esse M, tá? Aí, você tem essa lista acontecendo, sorteia ela para ela ficar na ordem crescente, a repetição começa no 0, e aí, isso daqui vai acontecer para os elementos dessa lista, ok? Vai ter um determinado momento onde não tem mais o que ser comparado. Quando você chegar no último elemento da lista, aqui vai dar um erro, ó. Não tem como comparar o último elemento da lista com o próximo elemento. Então, isso aqui vai acontecer até o último elemento? Não. Vai acontecer até o penúltimo, que aí você comparou todos já, entendeu? Então, eu vou colocar um menos 1 ali, que ele vai, desse intervalo aqui, do zerésimo elemento até o penúltimo elemento dessa lista. Vamos ver se está legal. Vou salvar aqui e vamos compilar. Insira o número inteiro à toa. Algo não está dando certo aqui, ó. Eu só colei nessa linha 5, a lista em ordem crescente, para a gente pensar junto e entender o que está acontecendo aqui. Vamos pensar na situação 0, ó. Estou comparando aqui o elemento K, né? Quando ele vale 0, quando K vale 0, a gente está falando do primeiro elemento aqui. Então, está comparando ele com o próximo elemento da lista, que é esse aqui. É igual? Não, não é igual. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer o elemento K, né? O K é o mesmo elemento, é o 0 no caso, vírgula, e aí a quantidade de repetições que aconteceu, né? Que não aconteceu nenhuma repetição, aí a gente adiciona mais 1, certo? Então, aparece uma vez o 0. É isso que está acontecendo. Aí o que acontece? Ele vai testar para o próximo. Agora, K vale 1. Ou seja, a gente está aqui no segundo elemento da lista. Está comparando com o próximo. Esse 1, ele é igual ao próximo elemento, né? Ele é igual. Então, vai acrescentar 1 aqui. Agora, vem para esse. Ele é igual ao próximo? Ele é igual. Então, acrescenta mais outro. Aí, vem para esse. Já repetiu duas vezes. Ele é igual? Sim. Acrescenta mais uma vez. Aí, vem para esse. Aí, ele compara. É igual? Não, não é igual. O 1 não é igual ao 3. Então, a gente vem para esse C. E no C está dizendo o seguinte. Eu vou pegar o elemento K, que a gente está nele. Que é esse aqui, no caso. Vou imprimir o K. Ah, está aí o erro. Não é para imprimir o K. O K está lá na frente. O que a gente tem que imprimir é o Késimo elemento dessa lista. Então, o Késimo elemento dessa lista se repete quantas vezes, no caso? Compara esse com o próximo. Uma vez. Aí, ele vem para esse. Compara com o próximo. Duas. Esse compara com o próximo. Três. Esse compara com o próximo. Quatro. Aí, esse compara com o próximo. Não repete. Então, repetiu quatro vezes, na verdade. E aí, vai acrescentar um na hora de mostrar na tela aqui. E isso aqui vai acontecer para o próximo também. Vamos tentar agora? Isso aqui está de enfeite. E está mais ou menos certo. Um se repetiu cinco vezes. É verdade. Um se repetiu cinco vezes. Até aqui está dando certo. Mas, o último não dá. Por que não dá? Vamos entender o que está dando certo? Ele vem para o próximo. Compara com esse aqui. Está testando esse. Comparou com o próximo. Beleza. Repetiu. Esse comparou com o próximo. Repetiu. Esse comparou com o próximo. Repetiu. E esse aqui vai ser o último teste. Excelente. Por isso que não aparece. Porque não chegou a dar erro aqui. Não chegou a mostrar que esse é diferente do próximo. Então, não vem para cá. O que vai acontecer, então? A gente tem que colocar uma situação aqui. Que se o K que a gente está trabalhando for igual ao último elemento que a gente está contabilizando da lista. Se ele for igual a isso daqui. Esse elemento. Esse último elemento. O que tem que acontecer? Tem que ir para o final aqui também. Tem que aparecer isso. Tem que aparecer isso aqui na tela. Porque não está printando isso aqui na tela. E aí finalizou o algoritmo. Agora eu vou salvar. E vamos compilar. Isso aqui está de enfeite. No caso não é menos um. É menos dois. Menos dois do final. Agora sim. Porque tipo assim. Quando a gente chegar na última situação. Na verdade você não vai estar na última situação. Você vai contabilizar a penúltima situação. Então aqui é menos dois. Beleza? Agora está funcionando de boa. Aparece aqui em cima o número inteiro. Está aleatório. Você tem zero, um, um, cinco, três e quatro. Está aqui. E aí é o seguinte. Vai funcionar para qualquer lista que você quiser pegar. O que eu estou angustiado em relação a esse algoritmo. É que essa lista também vai ser inserida pela pessoa. Se vai ser inserida pela pessoa. Para que colocar o número inteiro aqui? Entendeu? Esse M aqui para mim não está fazendo muito sentido. Caso essa lista seja inserida pela pessoa. Agora. Se essa lista fosse automática. Faria muito mais sentido. Por exemplo. Eu vou lá em import random aqui. Vou importar um random. E o que vai acontecer? Você vai ter o usuário digitando um valor. E essa lista vai ser construída. Aí sim faz sentido. Se essa lista não existe ainda. E a gente faz esse random acontecer. O que eu vou mostrar aqui? Quantidade de elementos que vai ter na lista. Vou sortear. Vai ser assim. Eu vou chamar de Q. Essa variável. Vai ser um random. Range. Range. Um número randômico no intervalo. No intervalo de. Vai lá. Pelo menos três elementos na lista. Até 20. Vai ter pelo menos 20 elementos na lista. E essa aqui vai ser a quantidade de vezes. Que vai se repetir. Um laço for. Para cada K. No intervalo de zero. Até o que? Que é esse número randômico. De 3 a 20. O que eu quero que aconteça? Eu quero que na lista. Seja adicionado. Um número. Que número que vai ser esse? Eu não sei. Eu vou deixar randômico também. Vou chamar ele de elemento. Vai ser um random. Range. Vai ser um número randômico. Num determinado intervalo. De zero. Aí faz sentido eu falar assim. De zero até o M inteiro. Que a pessoa digitou ali. Menos um. Ou seja. Números menores do que a pessoa digitou. Aí o que vai acontecer? Esse elemento aqui. Que a gente acabou de criar um número aleatório. Vai ser inserido na lista. Aí vai inserir quantas vezes? Vai inserir essa quantidade aqui de vezes. Beleza? Essa quantidade Q. Que também é aleatória aqui. Então isso daqui para mim agora faz sentido. Né? Ter esse M. Se essa lista for randômica. Vamos compilar aqui. E vai dar inclusive resultados diferentes. Vou inserir o número inteiro. Dez. Vai. Dez. Então fez uma lista randômica. Se eu digitar lista aqui. Você tem uma lista de números. Aleatórios. Então quantas vezes o zero aparece? Quatro vezes. Quantas vezes que uma aparece? Uma vez. Quantas vezes que o oito aparece? A última lá. Oito aparece? Três vezes. Assim que faz mais sentido na minha cabeça. Espero que tenha sido útil aí a explicação. Que você tenha gostado. Entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Ou então entra lá no nosso grupo do WhatsApp. E vamos ter um contato mais direto. Beleza? Esse código vai estar no link da descrição. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.